Notícias assombrosas todo dia sempre tem Homens explodindo, gente virando refém Guerra sobre guerra é tanta corrupção Meu Deus, o que fazer? Meu Deus, o que fazer? Mas no meio disso tudo ainda existe um povo Que espera ansioso pelo Todo-Poderoso Que não abre mão dessa verdade, oh! Santidade Tem que ser santo, lavado, puro e purificado Torcha fogo e não tolera o pecado Santidade para entrar no paraíso eterno Sei que existe o céu, mas também tem o inferno E aí, escolhe o que? Santidade e vida, oh! Pecado e morrer, just vem aí Just vem aí Just vem aí